Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala. Ela tem três quartos bem espaçosos. Este é o primeiro. Este tem vista para a rua. O segundo quarto. Este é o terceiro quarto. De frente é o banheiro, bem espaçoso. Aqui é a cozinha. A cozinha aqui tem saída para a área de serviço. Churrasqueira. E aqui é a edícula. São dois cômodos grandes e o banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Odar. Muito obrigada.